Hoje eu tive um sonho esquisito Me disseram oi quando cheguei Eu sorri quando olhei O palhaço assustado Que me perguntou como podia Responde que era magia Era um circo encantado Só abrir os olhos e sonhar, sonhar, sonhar Erguer as mãos e bater palmas Vamos lá! Só abrir os olhos e sonhar, sonhar, sonhar Erguer as mãos e bater palmas Vamos lá! Hoje eu tive um sonho esquisito No meu circo tão bonito Tudo estava diferente O meu elefante era magrinho O meu leão era um gatinho E falavam como gente Me disseram oi quando cheguei Eu sorri quando olhei O palhaço assustado E me perguntou como podia Responde que era magia Era um circo encantado É só abrir os olhos e sonhar, 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 sonhar Erguer as mãos e bater palmas Vamos lá! É só abrir os olhos e sonhar, sonhar, sonhar Erguer as mãos e bater palmas Vamos lá! É só abrir os olhos e sonhar, sonhar, sonhar Erguer as mãos e bater palmas Vamos lá! É só abrir os olhos e sonhar, sonhar, sonhar Erguer as mãos e bater palmas Vamos lá! É só abrir os olhos e sonhar, sonhar, sonhar É só abrir os olhos e sonhar, sonhar, sonhar Erguer as mãos e bater palmas Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso?